Eu, antes de vencer o mistério, quero fazer uma oração, acho tão bonito essa oração, que tem aqui no santuário, uma oração para São Miguel, e aqui a presença de São Miguel é tão bela. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos falando, e você vai introjetando essa oração dentro do seu coração. Então, fecha os seus olhos, São Miguel está presente, por algum motivo, de novo, ao invés de Ele estar ali ao lado da sua imagem, Ele está ao lado daquela imagem de Nossa Senhora do Apocalipse, e quando Ele fez a sua entrada por cima, verticalmente, Ele fez uma referência à Nossa Senhora, que também está muito bonita, Ele se curvou com todo respeito, Ele se dirigiu para esse lado, está ali na frente da imagem, Ele está com a sua túnica toda vermelha, e a sua armadura, a sua armadura de bronze, e a túnica vermelha está irradiando uma luz bonita, uma luz vermelha bem clarinha sobre todos aqui, que estão com esse lado, e São Miguel está lá, como sempre nos observando, vários anjos o acompanham, São Miguel vem com o seu encoro, com a parcela do seu exército, e eles todos estão também de bem bem, estão se concentrando aqui ao meio do povo, de um lado para o outro, e aí, eu vendo essa cena tão bonita daqui, e decidi então fazer uma oração especial para São Miguel, então feche os seus olhos, vamos fazer essa oração tão bonita aqui, para a gente cobre a colagem lá, Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, não precisa repetir, só ambientalmente, de preferência no coração de vocês, bem no meio do peito, e sintam as palavras do peito, Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro e altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos, meu diletíssimo São Miguel Arcângel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e certos, a vós hoje me consaga, me dou e me ofereço, ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção, é pequena a oferta do meu serviço, sendo como somo miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto no meu coração, recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus pecados, a graça de amar a Deus, de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, omitende-me aqueles auxílios que me são necessários para o meu ver a coroa eterna da glória, defende-me dos meus inimigos, dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte, vim de príncipe gloriosíssimo, assistindo-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, não sai para longe, precipitando-nos a péssimos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas, e sobrevido, que um dia, prostrate-se no combate do céu, São Miguel Ortoanjo, defendendo-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém.